Olá, meu nome é Pedro Jardim e eu gostaria de falar para você sobre o Sistema Inteligente de Troca de Calor dos Inversores de Frequência da Anfos Dives. Unindo a tecnologia de todas as nossas unidades de negócio, nosso corpo de engenharia desenvolveu o Back Channel. O Back Channel, aplicável para potências superiores a 100 cavalos, consiste na condução do ar na parte traseira do conversor de frequência. Essa condução permite a troca de calor com mais eficiência, adotando assim o ar quente para o lado externo do conversor de frequência. Desta forma, não temos a contaminação das placas eletrônicas do inversor. Quando instalados com eletrocentros, podemos fazer com que essa troca de calor seja realizada com o lado externo, reduzindo assim o dimensionamento das salas elétricas e o custo com sistemas de refrigerações. Esses custos possibilitam que a gente não tem contaminação na parte eletrônica dos inversores, então a parte de controle é separada da parte de potência. Nós estamos aqui no Brasil, que ganha 7 quilômetros de profundidade, para mostrar para vocês a confiabilidade dos inversores dados. Esse é o nosso sensor de frequência, o grau de proteção IPvv, a forma de trabalharem com condições extremas. A logística da luz se trabalha muito complexa. A compatibilidade dos condições da luz, a vida energiza muito o trabalho dessa confusão da cidade. Nós podemos possuir também com grau de proteção IPv20, podendo ser instalados em painéis elétricos, dutados para o lado externo do painel. Assim, as vezes o frequência IPv54, o seccionador, inclusive, é apto a trabalhar em ambientes extremos, como o imperdônomo aqui no Brasil. Este produto possui grau de proteção IPvv, seccionadora incorporada no sistema, e todo o seu sistema de ventilação já pronto. Ele sai da fábrica e pronto para não surgir os assuntos. Vamos ter confiabilidade e segurança diretamente da fábrica da Dancerais para vocês. Obrigado.